Meus amores, hoje acabou a humilhação, hoje vamos comer em uma casa diferente, diferente de mim. Calma, calma, calma. Olha assim pra você, meu, vamos fazer assim, ó. Acabou a humilhação. 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 Nossa, tá dando? Acabou a humilhação. Vou comer de graça aqui, ó. Bora, gente. Era só eu, né? Pra quê? Era só você. Vamos, equipe, vamos, equipe. Opa, comida de graça, comida de graça. Pode ficar à vontade, vomitando, vomitando. Graça comigo mesmo. Salmo, senhora. Salmo, senhora. Vou ter que marcar a bolona da casa ou vou ter que marcar aqui também? Aqui é o banco, pode entrar também. Boa tarde, minha, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde. Banquear aqui, ó. Eu não sei que era só pra me calar a sua boca, porque você falou da minha sopa e eu falei que ia fazer um feijão pra calar a sua boca. Aquela sopa ali? Vamos lá pelas partes, vamos ficar à vontade. Vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar. Só pra isso. A minha sopa, eu pensei que era a massa. Acabou. Acabou pra ter essa. Até o prato, né? Até o prato é... Porcelana. Ué, bicicleta! Não, 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 agora. Ô, Marcelo, eu vou botar lá das cartas em jogo. Vem cá, Silvano. Vem cá. Vem cá. Olha o Kailani aqui, ó. Quer que tinha, Kailani? Você intimou era... Metrô de maluco, né? Metrô de maluco, né? Metrô de maluco, pergunte a Monique. Metrô de maluco. Mentira que eu gosto de Gabriele. Eu só amo o Gabriele. Eu tô muito feliz. Graças a Deus, eu trouxe esse carro aí. Mentira, eu tô tirando. Minha obra foi... Ah! Eu ameteci... Tá de olhado. Pai, dá pra ocultar isso a barra. A barra tá diferente. É meu, viu? Hã? É meu. É meu? É meu prazo. Pai, só não. Também, Abri, agora você vai escolher aqui. Agora escolha a Kailani ou a Gabriele, meu bem? Gabriele. Não, escolha a Kailani. Esses olhos... Escolha a Kailani, quando estiver. Eu quero você, amiga. Tô com fome, tá 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 com fome, quero comer, quero comer, quero comer, mora, mora, mora. Eu não tô gostando disso, não. Um assim também. Aparilho, aparilho, o quê? Copio, opa. Esse tantinho de farinha aqui? Ô, Manu, você tá vendo o que ele tá fazendo aqui? Uma rouba a você que tá merecendo, viu, meu Deus? Depois, depois, agora não, viu? Segura pra que a moção que a gente vai ter que comer aqui mais de 300 vezes, né? Pra você pra ganhar uma rouba. Pra ganhar uma rouba, tem que ser mais vezes aqui assim. Isso. O banheiro tem que ser assim. Isso. Primeira vez? Sei não, é muito fácil. É, muito fácil. E aí, tudo legal? Tá faltando, ó, a comida tava excelente, mas tá faltando a sobremesa. E eu quero a salve-vesa! Eu quero a salve-vesa! 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 Tem salve-vesa aí? Isso aí, isso aí? Gelatina. Gelatina? Não, 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 gelatina não. Não, não, cara. Você quer o quê? Mousse? Eu quero o mousse! 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 Mousse, pelo amor de Deus! Vai, vai, Rato. Vai, fica do lado, do lado, joga, 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 e você fora pega um c... Joga fora, não... Na pele que é de medo. Você não tem mais, viu? O meu nome é Manu e eu não quero nem conversa. Tô cheio de creca. Tô cheio de creca. Tô, 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 tô. E eu? Aí você se acaba, né, Twin? Claro. Twin. Por que Twin, Franklin? Por que Twin? Tá aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.